Aí minha turma boa, mais uma vez de volta por aqui, TV Locutor, a TV do povo, olha só, dessa vez estamos aqui na RN269, RN essa que liga, pacifica a Nova Cruz, aqui no Rio Grande do Norte e mostrando um pouco da paisagem aí da região para vocês, também vamos passar, estamos chegando aí na cidade de Nova Cruz e dizendo a você que não é inscrito ainda na TV Locutor para se inscrever, ativar o sininho de notificações, fazer seu comentário, deixar seu like, se puder contribuir no canal, pessoal é o seguinte, temos aí passando dos 1500 inscritos, se você já é inscrito, nosso muito obrigado, nosso carinho, a nossa saudação a vocês, e claro, sem vocês a gente não estava aqui, e agora vamos passar aí na ponte do Rio Curumataú, tem essa que liga a RN, a cidade de Nova Cruz, estamos aí né pessoal, deixando um abraço a todos vocês que são inscritos no canal, também abraçar aqui o meu amigo Canindé, do rasteiro Eletromóveis, com a gente aqui, e é isso pessoal, fiquem com Deus, assiste o restante do vídeo, e até os próximos vídeos, e assim, nosso Pai Jesus Cristo nos permitir, valeu, fui! Tchau! 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 Tchau!